Vou passar a chamar os itens 16 e 17 que serão deliberados em bloco, informando que a decisão com o inteiro teor do relatório, a fundamentação, bem como a minuta do ato administrativo, estão disponíveis desde a última quarta-feira, dia 29 de maio. Primeiro, indago se existe algum interesse em destaque de algum dos itens do bloco. Não havendo, submeto à votação os dois itens do bloco. Eu voto pela aprovação. Também voto pela aprovação dos dois itens do bloco. Também voto pela aprovação dos dois itens do bloco. Sendo esses últimos itens, declaro encerrada essa vigésima reunião pública da diretoria. Boa tarde a todos. Boa tarde a todos. Vamos lá.